Trabalhador, esportista, intelectual ou artista, seja qual for o estilo do seu herói, uma coisa é certa, ele sempre te deu a maior força. E para você retribuir toda essa força, o São Luís Shopping está com descontos incríveis em todas as lojas. Aproveite e mostre a força do seu amor. Um dia dos pais, dê presentes São Luís Shopping. Amém.